Axé gente, aqui é o Messe Okan Eu resolvi gravar algumas músicas que eu gosto E vou estar compartilhando com vocês Axé Berimbaltou couve O tambor bateu Desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Berimbaltou couve O tambor bateu Desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Sou o homem da noite Não da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Berimbaltou couve O tambor bateu Desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Eu venho na paz Aperta a sua mão Mas minha navalha Relove a traição Berimbaltou couve O tambor bateu Desci Desci Desci, falaram o meu nome Por isso que eu vim Cheguei nessa roda, foi pra vadiar Mas se o toque virar, também posso virar Perimbaltou, ouvi o tambor bater Desci falar o meu nome, por isso que eu vi Um guzo